MASTURBAÇÃO Olá, essa é a segunda parte do vídeo sobre masturbação no vídeo passado, nós falamos dos malefícios da masturbação, de um ponto de vista do desenvolvimento pessoal e agora nós vamos falar sobre o nofap, o que é o nofap? antes de eu explicar, deixa o seu like aqui no vídeo, para fortalecer esse canal cara, por muito tempo os homens estavam adormecidos e essa energia masculina estava adormecida, os homens estavam com vendas nos olhos, e quando eles começaram a despertar enxergar a realidade, você sabe do que eu estou falando, você me acompanha há muito tempo, sabe do que eu estou falando eles começaram a perceber que muitas coisas que eles faziam tiravam a energia deles, a principal delas é a masturbação, e como já foi falado no vídeo passado, sabe-se que a masturbação é muito fácil de virar vício e sabe-se que o homem se sente muito poderoso quando ele consegue executar um sexo forte um sexo potente, toda a autoestima, não só acho que do homem, mas da mulher também, meio que gira em torno da energia sexual masturbação, o orgasmo, ele bota energia sexual pra fora ele faz você ficar lá embaixo, não que seja errado ter um orgasmo, não é errado, não existe certo e errado você tem que ver se é válido ou não é válido, também é válido ter um orgasmo no sexo não é válido na masturbação então, pra contornar essa situação se criou aí o movimento nofap, alguns homens começaram a não se masturbar pra ver no que dava, acredito que eles já notaram uma diferença, assim, muito brusca no quesito testosterona, no quesito energia sexual, disposição, concentração, foco, tudo mais e principalmente, no quesito de magnetismo pessoal atrair pessoas, principalmente mulheres, não que esse seja o foco do nofap, se masturbando menos, deixando de se masturbar excessivamente, se masturbando zero por cento, nunca se masturbando, ou seja, um nofap, você percebe um aumento muito grande na energia masculina não posso falar aqui que aumenta a testosterona, eu não tenho dados pra isso, mas a gente sabe que aumenta a energia sexual, essa coisa subjetiva, isso com certeza aumenta bruscamente, fica meio vago se a gente se pergunta pra que serve isso, é interessante você pensar pelo lado da performance às vezes, no desenvolvimento pessoal, nós precisamos não só saber as coisas, não só saber o que fazer não só saber como fazer, mas dar uma atenção para a nossa performance, como nós estamos performando na vida, como se fosse um atleta, como que um atleta ele performa naquilo que ele faz e a performance está ligada totalmente à energia, aos nossos níveis de energia, e a energia está ligada à energia sexual gastando energia sexual, se masturbando, transando, a energia é baixa o instinto dionisíaco, que é o prazer, prazer da vida, não deve ser deixado de lado, ou seja, você deve sim ter prazer, acredito que o prazer deve ser no sexo e não na masturbação, no meu humilde ponto de vista você tem dentro de você um núcleo que produz energia, que produz saúde, que produz tudo, não estou falando aqui um nível testosterona mas a um nível mais profundo, mais espiritual, talvez, isso a gente chama de energia vital e você quer realizar coisas, quer ter energia quer ser uma pessoa muito bem sucedida naquilo que você faz, seja lá qual for o negócio administre muito bem a sua energia vital, ou seja, para de gastar energia vital com coisas que não dão retorno só masturbação? não, tem muita coisa que a gente gasta energia vital, que não traz retorno nenhum a masturbação, ela gasta muita energia e te dá pouco prazer entendeu a lógica? demora para repor essa energia assim como, sei lá, você gastar energia fazendo coisas inúteis, também é um gasto de energia, só que aí é muito evidente, ficou muito famoso o NoFap, porque quando você não se masturba, você para de fazer isso, esse hábito destrutivo é muito gritante a diferença de energia que você tem quando você está sem se masturbar, ou quando você está sem fazer sexo com o tempo, eu digo pra ti que se você tem namorada, se você tem uma esposa, sei lá, não vale nem um pouco a pena você se masturbar deixa toda a energia para ser gasta no sexo, deixa esse potencial criativo, essa energia criativa, sexual para ser gasta durante o sexo, com a tua parceira tem algo mais útil do que isso, para essa energia, você fazer sexo com uma pessoa que você gosta? eu interpreto o NoFap como uma maneira de você hackear os seus níveis de energia claro que existem outras coisas que você pode fazer para ter mais energia aliados ao NoFap, o NoFap é um tijolinho em uma construção gigante de produção de energia, de economia ou administração de energia vital, mas é um dos tijolos mais importantes, aí você me pergunta, para que uma pessoa precisa de tanta energia vital, de tanta energia? agora sim, nós entramos em um ponto importante, quem você é, e o que você faz da vida? a tua vida é uma vida mediana, você não almeja nada na sua vida? a sua vida é ir para a escola, chegar em casa e ficar a tarde inteira no celular o máximo que você faz é lavar a louça então o que mais é que se masturbar, é ficar viciado não é pra isso que serve o NoFap, o NoFap não está aí para você ter mais energia, se você não usa essa energia o NoFap não está aí, para você ser mais másculo, para você se sentir mais homem embora isso seja um efeito colateral positivo o NoFap não está aí, para você ter mais disposição para transar com mais mulheres, embora esse também seja um efeito colateral positivo acredito que o principal benefício, é você ter uma, nas suas mãos uma energia, que antes você estava gastando e agora você está acumulando que pode ser usada para você construir coisas grandes na sua vida, o que são essas coisas grandes? eu não sei cara, talvez você se torne um grande empresário talvez você se torne uma pessoa muito inteligente, talvez você use essa energia em alguma coisa útil e não inútil a gente está falando de coisas grandes, a gente sempre está falando de coisas grandes, não de coisas básicas, coisas pequenas, coisas poucas é sempre coisas grandes, é para isso que o NoFap serve quando você não se masturba uma energia está sendo acumulada dentro de ti, essa energia vai ser usada para coisas mais úteis isso é uma boa administração de energia vital, isso foi um dos primeiros episódios do Copini Séries com o tempo vem outras perguntas, é muito fácil falar em NoFap quando você tem namorada esposa, ou quando você transa com frequência ótimo, a pessoa não vai nem sentir vontade de se masturbar, é o certo, é o natural agora é difícil falar em NoFap, quando você é solteiro, quando você nunca se transa com ninguém, e é difícil até que ponto o NoFap, nesse contexto, é relevante até que ponto? eu não sei, aí é você quem tem que pensar, isso é uma reflexão que você deve ter antes de seguir isso como uma lei, como um movimento, eu faço parte do movimento NoFap não, você não faz parte, você tem uma ferramenta para você e não vestindo uma camisa, não um ego, não uma máscara com o tempo, isso se torna normal, com o tempo isso se torna isso deixa de ser uma necessidade, isso fica enraizado em você e que na sua mente não vai fazer sentido nenhum gastar energia sexual se masturbando, energia sexual é vida, é uma chama dentro de ti essa chama é responsável pelas coisas que as pessoas fazem, ou seja, pelo modo causa todas as coisas são feitas quando uma pessoa tomou uma ação, quando uma pessoa foi a causa da própria experiência, da própria atividade uma pessoa só consegue ser a causa quando ela tem essa energia, essa chama muito bem administrada, alta e intensa isso está totalmente ligado, a energia sexual, que é dispersa quando as pessoas se masturba deixa o teu like no vídeo, e novamente vou te lembrar, deixa sugestões para os próximos vídeos que eu vou avaliar e vou produzir vlogs em cima disso um abraço